Pra que desespero de braços abertos se você caminha pra nunca chegar? Então por um ponto, ameaça ir embora, você diz que prefere que sabe ficar Eu queria tanto mudar sua vida, mas você não sabe se vai ou se fica Eu tenho coragem, já tô de saída, você diz que é pouco e pouco, pra mim não é bobagem E eu subo bem alto pra gritar que é amor, eu vou de escada pra elevar a dor E eu subo bem alto pra gritar que é amor, eu vou de escada pra elevar a dor Então me lanço, me atiro em frente ao seu carro e aí você decide se é guerra ou perdão Se na vida eu apanho, outras vezes eu papo, mas trago a linha, a manja até sai uma roda em montão E eu subo bem alto pra gritar que é amor, eu vou de escada pra elevar a dor E eu subo bem alto pra gritar que é amor, eu vou de escada pra elevar a dor O tempo do passado tá em outro tempo, lembrando de nós dois, um instante que não para Viver é um livro de esquecimento, eu só quero lembrar de você até perder a memória E eu subo bem alto pra gritar que é amor, eu vou de escada pra elevar a dor E o suco vem alto pra gritar que é amor Pra ele parar